As artérias são como estradas que levam sangue com oxigênio do coração para todo o corpo. É importante que essas artérias estejam livres para que nosso corpo receba o oxigênio necessário. No entanto, nossos hábitos alimentares e estilo de vida podem causar bloqueios nas artérias, o que aumenta o risco de ataques cardíacos ou derrames. Isso é chamado de aterosclerose e geralmente passa despercebido até que sintomas como dor no peito apareçam. Existem certos alimentos que podem aumentar a chance de obstrução das artérias, mas também existem alimentos que podem ajudar a mantê-las limpas e abertas. Vamos falar sobre esses alimentos neste vídeo, mas lembre-se de que não somos médicos e este vídeo é apenas para fornecer informações. Não deixe de assistir até o final, pois há um alimento surpreendente que será mencionado. Antes de prosseguirmos, peço que você deixe seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Além disso, escreva nos comentários como estão suas artérias e de qual parte do Brasil você está assistindo. 1. Semente de linhaça As sementes de linhaça são conhecidas por seus benefícios à saúde e podem ser ótimas para as artérias. Elas contêm componentes que ajudam a reduzir o colesterol, o que por sua vez pode diminuir a pressão arterial e reduzir o risco de coágulos sanguíneos. 2. Chá verde Outro alimento benéfico para as artérias é o chá verde. Estudos mostram que pessoas que consomem chá verde regularmente têm um sistema cardiovascular mais saudável. Isso se deve aos polifenóis presentes no chá verde, que oferecem benefícios ao coração e aos vasos sanguíneos. Pesquisas também indicam que os consumidores de chá verde têm menor probabilidade de desenvolver doenças cardíacas, ter derrames ou morrer de condições relacionadas ao coração. 3. Noz As nozes também são importantes para a saúde das artérias. Normalmente, quando você consome uma refeição rica em gordura, suas artérias podem sofrer danos. No entanto, estudos mostraram que comer nozes junto com uma refeição gordurosa reduz esses efeitos negativos. Embora seja importante limitar o consumo de gorduras saturadas, adicionar nozes à dieta pode ajudar a mitigar alguns dos efeitos prejudiciais. 4. Azeite de oliva extra virgem O azeite de oliva extra virgem é amplamente reconhecido como um alimento saudável para o coração e pode desempenhar um papel na limpeza das artérias. Rico em ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes, o azeite de oliva pode reduzir o colesterol ruim, LDL, e diminuir a inflamação nas artérias. 5. Abacate O abacate é uma excelente fonte de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico. Essas gorduras benéficas ajudam a aumentar os níveis de lipoproteína de alta densidade, HDL, também conhecido como colesterol bom, enquanto diminuem os níveis de lipoproteína de baixa densidade, LDL, conhecido como colesterol ruim. Essa relação entre o HDL e o LDL pode ajudar a reduzir o acúmulo de placas nas artérias e melhorar a saúde cardiovascular. 6. Beterraba Outro alimento saudável a ser considerado são as beterrabas. Elas são conhecidas por serem ricas em nitratos. Quando consumidas, esses nitratos são convertidos em óxido nítrico pelo corpo, uma molécula que desempenha diversas funções importantes. A inflamação dos vasos sanguíneos pode levar a uma redução na produção de óxido nítrico pelo organismo. No entanto, alimentos ricos em nitratos, como a beterraba, podem neutralizar esses efeitos negativos da inflamação. Pesquisas têm mostrado uma relação entre o consumo de nitratos e um menor risco de problemas cardíacos fatais. 7. Peixe Outro alimento que pode beneficiar as artérias é o peixe. Ele é rico em ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades que ajudam a reduzir a adesão das células. Isso significa que eles podem diminuir o acúmulo de placas nas artérias. Ao reduzir o acúmulo de placas, também se diminui o risco de outros problemas cardíacos. 8. Feijão O feijão é outro alimento benéfico para as artérias. Ele é rico em fibras e é conhecido por ser saudável para o coração. Assim como os outros alimentos mencionados, o feijão também ajuda a reduzir o acúmulo de placas nas artérias. Vários estudos mostraram que consumir feijão pode diminuir os níveis de colesterol ruim no organismo e reduzir a pressão arterial. 9. Cúrcuma A cúrcuma é uma especiaria de cor amarela brilhante, comumente usada na culinária indiana. Recentemente, foram descobertos seus benefícios para a saúde. Ela contém antioxidantes que ajudam a prevenir o acúmulo de depósitos gordurosos nas artérias, além de possuir propriedades anti-inflamatórias que ajudam a prevenir o endurecimento das artérias ao longo do tempo. 10. Frutas cítricas As frutas cítricas são saborosas e também trazem benefícios ao sistema cardiovascular. Elas contêm vitaminas, minerais e antioxidantes que podem ser benéficos para a saúde do coração. Os flavonoides presentes nas frutas cítricas ajudam a reduzir a inflamação e os radicais livres no sangue, contribuindo para a redução do acúmulo de placas nas artérias e para a diminuição do colesterol. Por isso, o consumo de frutas cítricas está relacionado a um menor risco de acidente vascular cerebral e outros problemas cardíacos. 11. Canela A canela é outra especiaria que pode beneficiar o sistema cardiovascular. Ela possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a melhorar os níveis de colesterol e pressão arterial. Estudos mostram que consumir meia colher de chá de canela por dia pode reduzir os níveis de açúcar no sangue, triglicerídeos e colesterol LDL. 12. Aveia Um alimento saudável que merece destaque é a aveia. A aveia contém antioxidantes que inibem proteínas inflamatórias, ajudando a reduzir os níveis de colesterol LDL e prevenir a formação de placas nas artérias. Além disso, a aveia é uma excelente fonte de fibras, o que traz outros benefícios para a saúde. Estudos mostram que a maioria das pessoas não consome fibra suficiente em sua alimentação, e a fibra desempenha um papel importante na redução do risco de diabetes, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e câncer. Portanto, incluir mais aveia e alimentos ricos em fibras na dieta é uma escolha positiva para a saúde cardiovascular. É importante lembrar que, embora esses alimentos possam ter benefícios para a saúde das artérias, eles não são uma solução definitiva para a desobstrução completa das artérias. É essencial adotar um estilo de vida saudável de forma geral, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios regulares, evitar o tabagismo e gerenciar o estresse para manter a saúde cardiovascular. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas em sua dieta ou estilo de vida. Agora, vamos abordar alguns alimentos que devem ser evitados para melhorar a saúde do sistema cardiovascular. Como regra geral, é importante evitar alimentos ricos em colesterol, pois eles se combinam com gordura, cálcio e outras substâncias no sangue, formando placas que podem obstruir as artérias. Além disso, é recomendado evitar alimentos com alto teor de gorduras saturadas e gorduras trans, pois também contribuem para o acúmulo de placas nas artérias. Infelizmente, muitos alimentos que gostamos contêm esses componentes prejudiciais à saúde cardiovascular. No entanto, quando se trata de melhorar a saúde geral, é necessário fazer esse sacrifício. Alguns exemplos de alimentos a serem evitados incluem carnes gordurosas, queijos gordurosos, manteiga, leite integral, creme, carnes processadas, alimentos fritos, sorvete, refrigerantes, produtos assados e alimentos com alto teor de sal e açúcar. Alimentos ricos em colesterol, gorduras saturadas e gorduras trans tendem a ter efeitos negativos em todo o sistema cardiovascular. É recomendado optar por opções mais saudáveis, como mencionamos anteriormente neste vídeo. Além disso, é fundamental praticar exercícios físicos regularmente e manter um peso saudável para promover a saúde cardiovascular. Para continuar aprendendo sobre o assunto, sugerimos que assista ao vídeo relacionado que está aparecendo ao lado, abordando vitaminas que podem auxiliar na limpeza e desobstrução das artérias. Esperamos que tenham gostado das dicas compartilhadas neste vídeo e que estejam dando um passo em direção a uma dieta mais saudável, mantendo as artérias limpas e melhorando a saúde em geral. Ressaltamos que não somos médicos e este vídeo é apenas para fins informativos. Agradecemos por assistir até o final. Tenham um dia abençoado!